Após confirmação do aumento de casos de violência doméstica contra a mulher durante o isolamento social em várias partes do país, o grupo criado pelo CNJ trabalha para priorizar o atendimento às vítimas. O isolamento provocado pelo novo coronavírus intensificou a convivência entre os familiares, situação que pode aumentar as tensões e discussões entre casais, desencadeando várias formas de agressão, seja física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral. A violência doméstica se intensifica como um dos efeitos colaterais da quarentena. Uma pesquisa publicada em abril mostra que relatos de terceiros sobre brigas de casais na internet aumentaram 431% desde o início da pandemia. O estudo ainda fez um levantamento de boletins de ocorrência em seis estados e constatou que somente em um deles houve um aumento no registro de casos de violência doméstica. A situação pode ser um indicativo de que as vítimas confinadas em casa estão tendo dificuldade de denunciar seus agressores. Com o isolamento social, muitas mulheres não conseguem fazer as denúncias, o que leva a um número alto de subnotificações e ciclos de violência que não acabam. Pensando nisso, o Conselho Nacional de Justiça publicou uma portaria, criando um grupo de trabalho com o objetivo de encontrar alternativas para facilitar a comunicação da denúncia e melhorar o amparo à mulher vítima de violência. Há necessidade de que nós tenhamos políticas, tenhamos ações rápidas, séries, que possam atender a mulher nesse período de confinamento que nos foi imposto. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, é o coordenador do grupo e conta que já existem propostas sendo estudadas. Entre elas, a campanha Sinal Vermelho para Mulher contra a Violência, uma iniciativa já adotada em outros países. Se ela vier a sofrer um ato de agressão e tiver a oportunidade de, por exemplo, sair de sua casa para ir a uma farmácia, que sempre há alguma justificativa para esse deslocamento, que é permitido, ela irá com um batom vermelho que toda mulher tem fazer o sinal de um X na palma da sua mão e ao se dirigir ao estabelecimento comercial, ela poderá fornecer o seu nome na hora de fazer a compra, algum contato e ao sinalizar com a mão e essa marca de X em vermelho, o comerciante já saberá que se trata de um sinal contra a violência, um sinal de socorro, um pedido de socorro dessa mulher. A ideia é ampliar a conscientização dos magistrados, estimular iniciativas e estudar parcerias com a sociedade civil para aumentar o nível de informação e de consciência das mulheres sobre os seus direitos. As propostas devem ser apresentadas já nos próximos meses. Acreditamos que, no máximo, portanto, em 120 dias nós estejamos já concluindo as propostas de tudo que entendemos ser mais urgente para apresentar à sociedade, apresentar ao Poder Judiciário em termos de propostas concretas de melhor atendimento à mulher vítima de violência doméstica. Legenda Adriana Zanotto